Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos aprender esse modelo boneca, é um modelo muito pedido lá no Instagram e eu resolvi trazer aqui pra vocês, na verdade ele é uma adaptação daquele sapatinho vermelho, olhem a adaptação desse sapatinho aqui que eu fiz pra você ter mais uma opção, né? Tem ele assim, sapatilha simples e tem o modelinho boneca, isso já é dois modelos que você pode estar adicionando aí ao seu catálogo, é, então, já vou avisar pra vocês que eu aproveitei o máximo da aula desse sapatinho aqui pra estar desenvolvendo esse aqui, tá? Eu praticamente gravei somente essa parte aqui da frente, que é a única coisa que tem de diferente, tá bom? Então, não se assuste, sem mais delongas, vamos para a lista de materiais, mas antes, se você ainda não curtiu, gente, deixa aí um joinha pra ajudar no enganjamento do vídeo, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, por favor, se inscreva, vem fazer parte dessa família de artesãs e de admiradores de sapatinhos de crochê, e desde já, seja muito bem-vindo. Esse sapatinho, ele é bem fácil de fazer e gasta pouco material, tá? Sola, eu usei a sola dupla e aproveitei também o vídeo da alpargata pra poder deixar aí já pra vocês pra remir, né, o tempo e não ficar com o vídeo muito longo. Aqui, nós vamos usar duas solas. Usei a cola de silicone pra poder estar fazendo a união das solas. No vídeo, na parte da execução da sola, vocês vão perceber que eu colei com a cola pano, mas vocês podem usar a cola de sua preferência, tá? Não se prenda a tipos de cola que eu passo aqui, use a que você já tem comprovação, né, que você já comprovou que funciona. Olha, gente, eu tenho ele no rosinha também, olha que lindeza que ficou. Esse aqui, no amarelinho, e vizinha, você pode usar, ou usar dessas cores lindas, maravilhosas de linha que a gente tem aí no mercado. Usei fivela de dois por um, aproximadamente, tá? Ela é lá do seu ermílio, da JHP Metais, contato na descrição do vídeo. Aqui, ó, as linhas utilizadas foram a Bela pra sola, que tem trezentos e setenta de tex, e a Bela Fashion, que tem duzentos e noventa e cinco de tex. A cor da Bela Fashion, escolhida para fazer a peça, foi a catorze e noventa e quatro. E a cor da Bela para fazer a sola, foi a setecentos e quatro. Agulha dois milímetros, mas você pode usar a que você tem, costume de usar, aí, faz o teste na sola. Faz a sola, se ficou maior, você ou aperta um pouco mais o seu ponto, ou troca a agulha para uma numeração abaixo, tá? Se a sola ficou pequena, você faz o contrário, você troca para uma agulha maior, tá? De número maior. Ou solta um pouquinho mais o seu ponto. Vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria e marcadores, bastante marcadores. Eu não me lembro, mas eu acho que em algum momento eu mostrei esse pezinho pra vocês, ele é da Karina Veamentos, eu só fiz algumas adaptações, né? Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos anteriores. Pra quem comprar esse tipo de pezinho aqui, não sei se ela ainda tem esse aqui em estoque e precisar fazer o corte, né? Pra ficar da altura certa pra gente usar nos sapatinhos, eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que vai te levar pra essa aula. Onde eu ensino a cortar esse molde. Só uma observação aqui a respeito da sola, a sola ela é mais larguinha aqui na parte da frente, a parte dos dedinhos. Pra que o bebê não fique desconfortável ao usar o sapatinho, tá bom? Não prenda o pé dele, ele tem a liberdade para mexer com os dedinhos e não comprometa o crescimento do pezinho do bebê. Eu vou inclusive medir aqui pra vocês, ó, ela tem de largura quase seis centímetros, não chega a seis certinho, ó. Ela é bem larguinha mesmo. E aqui na parte do calcanhar, ela tem aproximadamente quatro centímetros, tá? A cola utilizada foi de silicone, as etiquetinhas que eu utilizo nos meus sapatinhos são da Cuti Cutem, o contato também está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Vamos começar fazendo a nossa solinha, que vai ter no total cinquenta e oito pontos, nó inicial e dezessete correntes. Vamos vir aqui na nossa terceira corrente, pula uma, duas, dentro da terceira eu faço dois pontos baixos. As duas correntes que pulamos servem como um ponto baixo, então temos aqui três pontos no mesmo lugar, tá? Se você quiser, você pode marcar aqui dentro da segunda corrente, que está simbolizando o primeiro ponto, pra ficar mais fácil a união da carreira depois, tá? Vou marcar, vou marcar aqui, vou mostrar pra vocês, contando de baixo pra cima na segunda corrente. Agora, vamos seguir fazendo um total de seis pontos baixos, um ponto pra cada correntinha. Vamos pegar dentro da corrente, fazer um ponto baixo e assim um ponto em cada corrente, até ficarmos com um total de seis pontos. Prontinho, agora, faremos um meio ponto alto e seis pontos altos. Me sobrou uma corrente aqui no finalzinho, vou fazer dentro dela sete pontos altos, todos aqui dentro dessa última corrente. Eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pronto, agora, nós vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui do outro lado, em cima de cada pontinho, ó, correspondente ao lado anterior, nós vamos fazer um ponto, usando essas alcinhas que sobraram das correntinhas, ó. No total, seis pontos altos, após o aumento de sete pontos altos, sete pontos altos, um pontinho em cada alcinha que a gente tem aqui. Após, um meio ponto alto. E seis pontos altos, eu já estou aproveitando pra esconder esse fio, deixo ele encostadinho na base dos pontos, ó. E vou fazendo já um arremate. Quando eu tiver os meus seis pontos, eu volto. Pronto, agora, eu deixo o pedacinho de fio pra cá, pra trás, e aqui dentro, desse mesmo lugar, onde nós fizemos, já temos três pontos, nós vamos fazer mais três pontos baixos, ó. Um, dois e três. E pra fechar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo, exatamente onde nós colocamos o nosso marcador. Na segunda corrente, que está representando, das duas que estão representando o nosso primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo, e está pronta a nossa primeira carreira. Vamos subir três correntes, iniciando a segunda carreira, e aqui dentro desse mesmo buraquinho, nós iremos fazer um ponto alto. Exatamente onde nós unimos a carreira, ó. Agora, o nosso segundo ponto, ele fica com a laçadinha um pouquinho abertinha, tá vendo? As duas laçadinhas do próximo ponto, nós vamos pegar com cuidado. Pra usarmos esse ponto, vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, nós vamos fazer mais um aumento. Temos um aumento no começo, fizemos dois pontos no mesmo lugar, e aqui, nesse terceiro ponto, nós fizemos mais um aumento. Temos um aumento de ponto alto, um ponto alto, e um aumento de ponto alto. Agora, vamos seguir fazendo, no total. Treze pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. Prontinho, e agora, nós vamos fazer um aumento nos próximos sete pontos. Exatamente naqueles pontos. E nós fizemos todos no mesmo lugar, ó. Em cada ponto desses sete, nós vamos fazer um aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto. Aí, vamos ver pro próximo. Um e dois pontos no mesmo ponto. Assim, nós vamos fazer até interar os sete aumentos aqui, tá? Já volto. Concluídos os sete aumentos, agora faremos novamente nossos treze pontos altos. E aqui, temos três pontos sobrando aqui no final. No próximo ponto, vamos fazer um aumento de ponto alto. Assim. No próximo, um ponto alto sozinho. E no último ponto, um aumento de ponto alto. Olha. Um e dois pontos. E pra unirmos a carreira, nós vamos vir aqui, ó. Contando de baixo pra cima, dentro da terceira corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa segunda carreira. Agora, vamos para a nossa terceira e última carreira. Iniciando com duas correntes que representam um meio ponto alto. Aqui nesse mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó. Tá vendo? Nesse mesmo buraquinho, vamos fazer um meio ponto alto. Ficando assim, um aumento aqui no início, tá? Laça a agulha e vamos fazer uma sequência de onze meio pontos altos. O segundo ponto, como sempre fica com a laçadinha um pouquinho aberta, tá? Vamos fazer aqui a mão bem relaxadinha. Vamos fazer nossos, após o aumento, os onze meio pontos altos. Prontinho, e agora nós vamos laçar a agulha e fazer uma sequência de seis pontos altos. Já tenho dois, três, já volto. Feito os sete, opa, perdão, os seis pontos. Nós vamos agora fazer uma sequência de aumentos, mas um pouquinho diferente. Então, vou fazer ele todo com vocês. Vamos fazer um aumento de ponto alto no próximo ponto e dois pontos altos seguidos, ó. Um e no próximo ponto, mais um pontinho sozinho. Um aumento, dois pontos altos. No próximo, um aumento. Um aumento, após o aumento, dois pontos altos. No próximo, um aumento. Aqui nós vamos fazer uma sequência de dois aumentos. Então, um e no próximo ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, mais um ponto alto sozinho. Aqui no outro, nós já vamos fazer um aumento. Um aumento, dois pontos altos, um e no próximo ponto, mais um e um aumento de ponto alto. Finalizando aqui, essa sequência de aumentos que eu te falei pra vocês. E agora, vamos fazer seis pontos altos. Feito os seis pontos, onze e meio pontos altos. Quando eu tiver os meus onze pontos, eu volto. Vai sobrar apenas um pontinho lá no final sem fazer. Pronto. Feito os onze pontos. Agora, aqui no final, no último pontinho, vamos fazer um aumento de meio ponto alto também. Um e dois pontos no mesmo ponto. E agora, pra finalizarmos, nós vamos cortar o fio. Eu vou fazer um arremate aqui. Antes de fazer, que não aumenta ponto na sola. Puxou direto, virou. E aí, ó, nós vamos ignorar esse nosso primeiro ponto aqui, que é representado por duas correntes. Vamos usar as duas alcinhas do próximo ponto, do segundo ponto, ó. Então, ignorando as duas correntes, entra aqui dentro das duas alcinhas do próximo ponto. Olha, se você contar, ó. Olhando direto aqui, você vai entrar dentro das duas laçadinhas. Daqui parece, do que parece ser uma correntinha, ó. Contando uma, bem aqui na base, ó. Logo após essa linha que fica aqui na horizontal. Ó, um, dois, e entra aqui dentro do terceiro. Assim. Com a sola virada ao avesso, tá? Aí, vamos puxar o fio direto. Agora, com a agulha de baixo pra cima, entra dentro dos três nozinhos, saindo bem no meio aqui das duas alcinhas do último ponto. Exatamente de onde sai essa linha. E puxa o fio aqui pra baixo, direto. Agora, você vira a sua solinha voada certo. Ajeita. Olha, essa aqui é a laçadinha que nós acabamos de formar. Então, você vai puxar a linha, ajeitando ela pra ficar do tamanho das outras alcinhas. Entra dentro das duas alcinhas que você acabou de formar, ó. Puxa o fio nesse sentido. Vai no próximo ponto dentro das duas alcinhas assim. Leva o fio pra trás. Volta lá no ponto anterior. Leva o fio pra lá de novo. E aqui, no próximo ponto, leva pra trás, deixando o fio para a parte do avesso da sola. Esse é o lado certo. E aqui temos o lado avesso. Como eu vou utilizar duas solinhas, ou se eu fosse utilizar palmilha também, eu vou finalizar assim, ó. Fazendo um nozinho. E puxando bem. Aí, eu vou cortar o excesso de fio. Cortar esse outro aqui também. Finalizamos, então, aqui a nossa solinha. Ela fica assim, tá? Ela não fica totalmente retinha, por conta da quantidade de pontos, tá? Então, ela fica meio tortinha. Mas como vamos utilizar duas solas aí, quando colarmos, ela endireita. Ela fica bem certinha. Medindo aqui pra vocês, ó. Internamente, ela tem quase nove centímetros e meio, tá? Não chega nove centímetros e meio certinho, não. Tá vendo? Aí, você vai controlando aí a tensão do seu ponto, pra você conseguir esse mesmo resultado. Geralmente, eu aconselho usar uma agulha maior, caso ela... A sua sola ficou menor, ou soltar um pouco mais os pontos, trabalhar com a linha, ou com a mão um pouco mais leve, mais relaxada, sem tensionar demais o seu ponto, sem puxar demais. Ou você utiliza uma agulha menor, caso ela tenha passado de nove centímetros e meio, tá? E é a mesma coisa, sempre controlando a tensão do seu ponto, não aperta demais e nem de menos. Começa a solinha, pra você ter uma noção do que precisará fazer. Bem, agora nós vamos fazer a colagem da sola. Nós vamos passar a colinha somente aqui, ó, na... Com os dois milímetros a três de distância da borda. Porque não podemos passar cola aqui, onde nós vamos unir a sola, tá bom? Onde vamos inserir a agulha depois, pra unir as duas solinhas. Então, ó, a gente vai passando... De maneira não encostar ali na borda. E aqui na parte de dentro, você preenche totalmente, tá? Com a cola. Essa cola, como eu falei, usei somente pra colar as solas, porque ela não é boa pra poder fazer a colagem de detalhes externos. Mas, é algo que você queira que fique colado mesmo, assim, pra sempre, né? Ou que dure bastante tempo sem descolar, como emblemas. É... Ou detalhezinhos do próprio crochê. Ela não é boa. Eu testei, não sei se porque eu não esperei o tempo suficiente, por exemplo, 72 horas, pra poder lavar a peça. Eu lavei antes disso. Deixei de um dia pro outro, e lavei, e descolou. Então, eu não aconselho usar ela pra esses detalhezinhos que a gente cola no sapatinho. Bem, eu vou passar a cola do mesmo modo aqui nessa outra peça, e já vem pra gente unir. Agora sim, eu vou colocar aqui, de maneira que case as beiradinhas, tá? Fiquei um ponto na direção de cada ponta aqui, tá bom? Só indo fazendo esse trabalho com cuidado, ó. Pra garantir uma boa união de sola. Então, aí, o ideal é que você vá casando bem certinho os pontinhos, um na direção do outro, os pontinhos da beirada, tá? Ó, pra ficar assim. Aí, depois que você acertou tudo certinho, essa foi boa, tudo certinho. Então, confere aí, pra ver se não tá torta a sua sola. E vai apertando aqui, ó. Certo? Depois disso, nós vamos pegar a corda mesmo. Trabalhamos a sola pra gente fazer a união. Nós vamos usar as duas laçadinhas de cima e apenas uma de baixo. Vamos buscar o fio, deixa um pedacinho de linha grandinho pra você arrematar depois. Ó, entrei aqui, puxei, formou a laçadinha e segura aqui. E vai fazendo a união. Traz o fio, faz um ponto baixíssimo. Não aperta esse ponto baixíssimo a ponto de diminuir aqui a largura aqui da solinha. Então, faz o ponto mais soltinho. E vai fazendo a união. Então, pega duas alcinhas de cima. E apenas uma da sola de baixo. Olhem. Aí, vai ficar aqui assim, desse jeito, ó. Aquela alcinha sobrando, demarcando a solinha. Quando estiver faltando apenas um pontinho, se quiser, você pode marcar aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto. Pra você não se perder. Esse aqui foi o nosso primeiro ponto. Ó, quando estiver faltando um pontinho pra unir aqui, no caso eu vou chegar até nesse ponto aqui, ó. Antes de fazer, quando estiver faltando apenas um ponto, eu volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o acabamento. Voltei aqui, ó, como prometido, faltando apenas esse último pontinho, eu tenho 57 pontos baixíssimos aqui já, ó. Então, contando aqui em cada correntinha dessa aqui é um ponto, né? Então, eu já tenho 57. Agora, nós vamos cortar o fio. Traseiro, é, puxar direto aqui, ó, pra cima. Ficou assim, tá? Vamos voltar aqui nesse mesmo ponto, ó, entrando dentro dele. E saindo lá, exatamente aonde nós inseremos a agulha pra fazer o penúltimo ponto. Deixando a laçadinha aqui livre, tá, gente? Vou pegar esse fio que estava a parte de baixo, trago ele pra cima, ele vai sair do mesmo lugar de onde estava saindo, de onde saiu esse outro fio aqui, ó. Vão ficar dois fios saindo de dentro do mesmo ponto, ó. Vou retirar aqui o marcador, que eu não vou me perder mais. Olhem, eu vou entrar aqui dentro das duas alcinhas do primeiro ponto, busco uma perninha de linha pra cá. Entro no sentido contrário. E vou pegar agora essa outra perninha de linha e levá-la pra lá, ó. E assim a gente fecha a nossa solinha com um acabamento perfeito. A perninha de linha que está lá pra fora, nós vamos entrar dentro do próximo ponto. Assim, e traz ela pra parte de dentro. Deixe essas duas linhas aqui em espera, pra quando você passar com a primeira carreira aqui nessa região, você arrematar o fio. Ou você pode arrematar com a agulha, não tem problema, a agulha de tapeçaria está pronta aqui. A união da nossa solinha ficou assim. Desse jeito, essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Teremos início ao corpo do sapatinho, toda essa parte marfim. Pra isso, usaremos na primeira carreira apenas a segunda alça dos pontos baixíssimos que passamos pra unir a sola. Já deixo os fios posicionados ambos, esse pra cá e esse outro pra cá, pra arrematarmos na primeira carreira. Pego o fio, já achei aqui, ó, meu ponto de referência de divisão do meio, esse aqui, usando a segunda alça. E agora, vamos conectar o fio. Fio conectado. Deixo também esse fiozinho pra cá, pra eu arrematar junto com esse outro. Uma corrente. E um ponto baixo nessa mesma alcinha onde eu prendi o fio. Já tenho um ponto inicial. Agora, indo, seguindo aqui, ó, para os demais pontos. Usando a segunda alça. Já arrematando o fio. Vamos fazer no total cinquenta e oito pontos baixos. No fim da carreira, eu vou voltar aqui com vocês. Olha, arrematou os fios por seis, sete, oito pontinhos no máximo. Aí, você já deixa ele pra cá. E segue normalmente com os seus pontos. Chegando no fim da carreira, eu volto com vocês. Chegando próximo ao fim da carreira, do fim da carreira, vamos, ó, arrematar esse outro fiozinho. Vou concluir aqui essa parte junto com vocês. Por fim, nosso ponto cinquenta e oito. Pra unirmos a carreira, nós vamos vir dentro das duas alças do primeiro ponto, ó. Então, ignorando a primeira corrente, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizada a primeira carreira, iniciaremos do mesmo modo. Uma corrente e um ponto baixo, exatamente aonde nós unimos a carreira. Então, após a correntinha, temos essas duas alcinhas aqui, ó. Então, dentro dela, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto. Dando sequência, mais cinquenta e oito pontos baixos. No fim da carreira, nós vamos unir da mesma forma que unimos a primeira. E daremos sequência, mais três carreiras, totalizando quatro, tá? Então, faremos quatro carreiras de cinquenta e oito pontos baixos. A última, eu vou vir pra arrematar junto com vocês, porque o arremate vai ser de uma forma diferente. Eu já volto. Finalizada a quarta carreira, carreira quatro, eu vou cortar aqui um pedacinho de linha grande, pra eu fazer o arremate. Olha, aqui eu vou puxar direto. Viro. Aqui, eu tenho o primeiro ponto. Vou entrar com a agulha no segundo ponto. Nas duas alcinhas do segundo ponto. Trago o fio para dentro. Agora, eu venho no último pontinho de onde saiu a linha. Olhem, e entro dentro dos dois nozinhos com a agulha de baixo pra cima. E agora, eu retorno a pegar o fio, passá-lo por dentro desses dois nozinhos, dessas duas linhas. Viro o trabalho. Aqui, eu vou puxar, ó. Pra regular as duas alcinhas que eu acabei de formar. Elas vão ficar no lugar do ponto que nós pulamos aqui embaixo, tá? O do primeiro ponto. Trago o fio para fora, depois no próximo ponto pra dentro. No ponto anterior, pra fora. Posso deixar assim, ou levar o fio para a parte de dentro também. Vou deixá-lo aqui pra arrematar quando eu passar com uma carreira aqui. Pode cortar esses dois fios que já arrematamos. E esse aqui também. E está finalizada a nossa quarta carreira. Prontinho. Agora, nós vamos trabalhar a frente do nosso sapatinho. Já dividi no meio certinho, na direção dessa risquinha da sola. Nós temos a divisão certinha do nosso sapatinho. Marquei aqui, ó, pra vocês verem dessa forma. Pra entenderem que a divisão vai ficar entre esses dois pontos, ó. Então, nós vamos utilizar dois pontos como referência. E entre esses dois, tem que ficar certinho a divisão do meio da sola. Vou contar a partir desse ponto que está mais pra direita. A partir dele, 17 pontos. E marquei aqui, ó, no ponto 17. Vou retirar meu marcador pra eu iniciar a minha primeira carreira de 34 pontos baixos. A partir de agora, o nosso primeiro ponto será representado por uma corrente. Olha, jogo a perninha de linha pra fazer... Pra ficar enroladinho e não desmanchar meu primeiro ponto. Segura aqui pra não desfazer a minha laçadinha, pra não escorregar. E vou fazer uma correntinha um pouquinho mais soltinha. E já vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Então, eu já tenho dois pontos aqui. Um representado por uma corrente apenas. O primeiro ponto representado por uma corrente. Aqui eu vou colocar um marcador pra que a minha correntinha não se feche. Quando eu puxar aqui esse fio ou vir trabalhar nos próximos pontos. Então, no total, trabalharemos 34 pontos. Contando com o nosso primeiro pontinho. Já tenho aqui quatro. No fim da carreira, eu volto. Finalizados os 34 pontos, uma corrente bem apertadinha. Vou cortar o fio. Não precisa deixar um pedaço de linha muito grande aqui não, tá? Pode ficar tranquilos que depois nós vamos arrematar esses fios quando viermos passando uma carreira de uniformização. Eu vou chamar essa carreira de 34 pontos de carreira 1, tá? Após a nossa base, que fizemos quatro carreiras, vamos iniciar dessa forma, fazendo essa separação, porque pra não confundir a nossa mente. Então, a de 34 pontos vai ser a nossa carreira 1. Agora, nós vamos iniciar a carreira 2 pulando o primeiro ponto, exatamente onde eu tenho o marcador. E o segundo ponto, aqui. No terceiro ponto, eu vou entrar. Prender o fio e iniciar novamente mais uma carreira. Agora, o primeiro ponto será representado por uma corrente. Deixa ela um pouquinho mais larguinha. Vamos seguir para o próximo ponto, fazer mais um pontinho. Vamos fazer agora uma sequência de sete diminuições de ponto baixo, com intervalos entre cada uma dessas diminuições de dois pontos baixos. A sequência vai ficar assim, uma diminuição, dois pontos baixos. Uma diminuição, dois pontos baixos. Assim, até completarmos a sétima diminuição. Vamos usar a diminuição de pontos, é, de ponto baixo, mas a diminuição de amigurumi, tá? Essa diminuição que a gente trabalha só as alcinhas da frente dos pontos, ó, desse jeito. Aí, agora, busca o fio e passa por dentro dessas duas alcinhas. E faz um ponto baixo pra finalizar a diminuição. Tem uma diminuição, dois pontos baixos. Um, dois, e agora, mais uma diminuição, ó. Que vai sair no meio do ponto baixo, lá entre as duas alcinhas. Buscou o fio, passou por dentro dessas duas alças, deixa aqui na agulha. E agora, finaliza o ponto baixo. Dois pontos de espaço. Eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto, pra quando eu puxar o fio, não fechar aqui a minha, o espaço onde eu vou trabalhar pontos depois, tá? Bem, faremos mais uma diminuição. E assim, vamos fazer, ó, até inteirarmos sete diminuições. Essa é a minha terceira diminuição, vou contar aqui, ó, eu tenho... Dois pontos, uma diminuição. Na primeira diminuição, uma, duas, e três. Vou terminar aqui as minhas sete diminuições e já volto. Concluídas as minhas sete diminuições, agora eu venho aqui, após ela, faço dois pontos baixos, sobrando dois pontos aqui no final também. Uma corrente bem apertadinha, voltaremos a cortar o fio. Esses fios aqui, ó, você já pode ir cortando. Vou dar uma puxadinha pra regular aqui a laçadinha. Como estamos com o marcador, não terá problema em puxar o fio agora, tá? E aí, vamos vir aqui e cortar o excesso. Com cuidado pra não cortar os pontos que você já teceu aí. Iniciando a terceira carreira, eu vou pular um e dois pontos. No terceiro ponto, vou prender o fio. Joga sempre a perninha de linha assim por cima, a menor. E aí, você vai alargar um pouco a laçada e fazer uma corrente. Vou colocar o marcador no primeiro ponto. Você pode colocar após fazer o segundo ponto, mas se quiser, pode colocar de uma vez. Dois pontos. Faremos agora duas diminuições com intervalo de dois pontos entre cada diminuição. Uma. Um e dois pontos. Mais uma diminuição. Duas. Deixa eu deixar o fio pra cá. Após a segunda diminuição, eu vou fazer três pontos baixos. Mais um, dois, e três. Inicio mais duas diminuições com intervalo de dois pontos entre elas. Um, dois, e mais uma diminuição. E vamos finalizar a nossa carreira três com dois pontos baixos. Uma corrente apertada. Vamos cortar o fio mais uma vez. Aqui, você puxa um pouquinho, só pra ajustar o fio, faz assim e corta, tá? Prontinho. Voltaremos aqui, ó, no início da terceira carreira. Vamos pular o primeiro e segundo ponto. Ah, esqueci de falar, ó, sobram dois pontos apenas no final da carreira três, tá? Dois pontos livres. Vamos prender o fio no terceiro ponto. Uma corrente representando o primeiro ponto baixo, eu já venho pro segundo, terceiro, e assim, vamos fazer onze pontos baixos, ponto sobre ponto. Na carreira quatro, não teremos diminuições. Vão sobrar dois pontos no fim da carreira livres, já volto. Feitos os onze pontos, sobram dois, como eu já havia dito, uma corrente, corta o fio. Volto no início da carreira quatro, vou pular um e dois pontos no terceiro. Volto a prender o fio. Uma corrente representando o primeiro ponto aqui também. Essa é a nossa carreira cinco. Coloco o marcador. Faço mais um ponto, já tenho dois, ó. Um representado pela corrente, mais um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer uma diminuição usando três alças, não apenas duas, três, ó. Uma, duas e três. Vou passar o fio pelas três alcinhas, deixando apenas um, duas, né, na agulha. E faço o ponto baixo normal, diminuímos aqui. E agora, vamos finalizar a carreira com dois pontos após a diminuição. Sobram dois pontos livres pra gente aqui no final. Uma corrente apertada, corta o fio. Agora, eu vou cortar o excesso aqui de fios. Pra o nosso trabalho ficar mais limpo. Todos os fios que já arrematamos por dentro dos pontos, por entre os pontos que fizemos, você pode cortar. E ficou assim, por enquanto, a frente do nosso sapatinho. Vamos para o calcanhar. Vamos ver aqui, ó, nesse último pontinho da frente. E vamos saltar um, dois e três pontos. No quarto ponto, no ponto quatro, eu insiro a minha agulha. Novamente, vamos trabalhar uma corrente pra representar o primeiro ponto. Já vem para o próximo ponto e faz um ponto baixo. Podemos deixar marcado aqui o nosso primeiro pontinho. Já puxa assim pra prender um pouco mais esse marcador, caso não tenha os pedacinhos de linha. Vou seguir aqui, fazendo no total... Dezoito pontos baixos. Vamos sobrar... Três pontos livres aqui também, ó. Vai sobrar três pontos. Eu já volto, tá? A importante, o fio que nós deixamos do arremate, vamos começar a escondê-lo agora, ó. Prontinho, já fiz os dezoito pontos, sobram três pontos livres aqui no final da carreira também, ó. Então, eu fiquei com espaço de três pontos entre a frente e o calcanhar. Uma corrente, corta o fio. Iniciando. Agora, a próxima carreira, eu também vou nomear como primeira carreira do calcanhar, tá? Da elevação do calcanhar. Vamos agora pra segunda carreira. Pulando o primeiro e o segundo ponto. Iniciando no ponto três. A segunda carreira, vamos saltar dois pontos e no final também vai precisar sobrar dois pontos. No total, nós vamos ficar com quatorze pontos baixos na nossa segunda carreira do calcanhar. No fim da carreirinha, eu volto com vocês. Prontinho, sobraram... Pra mim aqui, um e dois pontos. Uma corrente apertada, cortaremos o fio. Novamente, vamos iniciar a próxima carreira saltando dois pontos no início, um, dois, e no final vai sobrar um pontinho, opa, perdão. No final, sobram dois pontos também. Um, dois, e no final, assim, um, dois, e no final vai sobrar um ponto baixo e sigo fazendo no total dez pontos. No fim da carreira, eu volto. Feita a carreira. Finalizamos a carreira três. De elevação do calcanhar, agora nós vamos iniciar a carreira quatro, é a última carreira. Vamos pular dois pontos, iniciar uma sequência de seis pontos baixos a partir da carreira, a partir do ponto três. Então, no total, eu vou ficar com seis pontos baixos. Um, dois, e no final. Eu já tenho dois, três, quatro, cinco, e seis. Sobram dois pontos. Uma corrente apertada, corta o fio. Agora, eu vou puxar aqui esses fiozinhos e cortar. Somente esses que nós arrematamos no início de cada carreira. Bem, agora vamos passar uma carreira de uniformização. A carreira de uniformização, ela iniciará aqui no meio do calcanhar. Então, contamos, ó, três pontos no terceiro ponto. Eu vou inserir a minha linha. Iniciando a contagem por aqui, nós vamos começar no quarto ponto, no ponto quatro. Ó, vai ficar três pontinhos pra cada lado. Prendemos o fio, nessa carreira você precisa ter um pouco mais de atenção. Uma corrente representando o primeiro ponto, mais dois pontos baixos. Vamos começar a descer nessas escadinhas. Em cada ponto dessas escadas, tanto descendo quanto subindo, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cima ou dentro de cada ponto. Então, será ponto sobre ponto. Eu vou descer a primeira escadinha. Já arrematando o fio, aperta um pouco mais o ponto, pra não dar diferença. Fiz dois pontos. Na próxima escadinha, dois pontos. Um ponto pra cada ponto. Aqui eu já posso eliminar alguns fios. Olha, que estão mais no começo aqui, ó. Esse eu posso tirar, se dá uma puxadinha, puxa, que você vai sentir da onde está vindo o fio, ó. Segura aqui e puxa. Ó, esse já tá vindo daqui. Eu posso deixar ele pra cá pra eu cortar. Por quê? Já arrematei por um bom pedaço. Então, esses dois eu já posso cortar. Vamos continuar arrematando um pouco mais esses outros dois. Ó, desci na próxima escadinha, um. E no próximo ponto, mais um ponto. Cheguei no intervalo de três pontos. Aqui você pode fazer, repetir o mesmo. Vamos eliminar algum desses fios. Esse não. Esse aqui também não. E esse aqui não. Pera aí, gente. É, eu vou continuar arrematando todos eles. Porque preciso que fiquem bem presos aqui, pelo menos por cinco pontos. Olha, eu vou continuar. Ó, nos três pontos de intervalo, um ponto pra cada ponto. O ponto de intervalo que eu falo, é esses três pontos que nós deixamos entre a carreira da frente, ó, e a de trás. Esses três, tá? Agora, eu vou cortar aqui todos esses fios, que já estão bem arrematadinhos. Dá uma puxadinha pra acomodar melhor o fio. Depois, você faz assim, ó. Pra ele não ficar muito esticado e depois correr o risco de soltar. Aí, pode continuar arrematando, ó. É, com a sua carreira. Cheguei aqui, ó, na primeira escadinha de dois pontos subindo. Ó, retiro o marcador. Dentro do primeiro ponto, um ponto baixo. Um ponto baixo e mais um no próximo ponto. Na próxima escadinha, o mesmo. Um ponto. E no próximo ponto, mais um ponto. E assim nós vamos fazer, ó, nas demais escadinhas também. Cada escadinha dessa tem dois pontos de intervalo, ó. Dois pontos em cada escadinha. O último aqui, que nós vamos fazer um pouco mais de pontos, olha. Porque é ponto sobre ponto. Já tem dois, três, são cinco pontos. Quatro e cinco. Agora, vamos começar a descer. Um ponto pra cada ponto. Ó. Igual já fizemos aqui, nessa. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque já mostrei pra vocês detalhadamente. Então, não há necessidade de repetir. Dois pontos, descendo mais dois pontos, ó. Um ponto pra cada pontinho. Aperta um pouco mais o ponto, quando tiver uma quantidade boa de fios. E faz, repete aquele processo. De eliminar alguns, pra aliviar um pouco aqui a tensão do ponto. Ó, esses dois eu posso deixar pra cá pra cortar depois. Continuo arrematando esses dois. Por mais alguns pontos. Já posso cortar esses dois também. Ou se você quiser, você pode prosseguir com eles, ó. Aqui pra os pontos de intervalo. São três. Vamos lá. Um, dois, e três. Subindo agora. Mas antes, eu vou cortar todos esses fios pra limpar aqui um pouco o meu trabalho. Vai puxando pra acomodar, não ficar excesso de fio aqui na parte de dentro. Agora, faz assim pra acomodar bem os fios e corta. Cortar o excesso. E pronto. E pronto. Vamos continuar aqui com a nossa carreira de uniformização. Bem, agora eu já ensinei também pra vocês como que vamos fazer pra subir. Eu já tirei o marcador, ó. E vamos subir fazendo em cada ponto um ponto baixo, ó. Então, trabalhei dois pontos. No próximo, dois pontos também. Um. E no próximo ponto, mais um. Mais um. E no próximo, mais um. E pra finalizar... O mesmo, dois pontos. Vou arrematar o fio daquela mesma maneira que eu já ensinei pra vocês. Aqui eu tenho a corrente representando o meu primeiro ponto. Eu vou deixar marcada aqui pra ficar bem invisível. Vou cortar o fio. Puxo direto, vira aqui o trabalho. Vou pular o primeiro ponto que é representado por uma corrente. Entro nas duas alcinhas do segundo ponto. Trago o fio aqui pra dentro. Agora, de baixo para cima. No primeiro ponto, entro aqui saindo no meio das duas alcinhas. Busco o fio pra baixo. Você pode arrematar do jeito que você achar melhor, tá? Aqui eu formei a alcinha nova. Ajusto essa alcinha, essas duas alcinhas. E passo o fio por dentro delas. Vem no próximo ponto. Passo o fio no sentido contrário pra dentro. E volto ele. Vou deixar aqui. Tá? Quando eu passar a carreirinha das tirinhas do calcanhar. Aí nós vamos arrematar esse fio aqui. E ficou assim por enquanto o nosso sapatinho. Você pode dar uma puxadinha pra ajeitar os pontos, ó. E ficou assim por enquanto. Nós vamos trabalhar essa parte aqui da frente. Essa tirinha central que é o passador da tira do calcanhar. Pra isso nós vamos achar o meio, vai dar entre um ponto e o outro. E vamos caminhar para a direita, três pontos. Um, dois. Dentro do terceiro, nós vamos inserir a agulha e prender o fio. Vamos utilizar marcador pra referenciar o primeiro ponto e o segurar a alça pro segundo ponto. Vamos trabalhar apenas carreiras de ida. Então, nosso primeiro ponto vai ser uma corrente. E fico fazendo mais cinco pontos. Já tem dois, três... Quatro, cinco e seis. No fim da carreira, eu não vou cortar o fio. Coloco o marcador pra segurar essa laçadinha. Volto com a linha até o primeiro ponto. Vou entrar aqui com a minha agulha no primeiro ponto. Eu esqueci até de marcar. Vou iniciar mais uma carreira. Puxo o fio sem deixar ele muito esticado aqui no meio. Vou vir para o segundo ponto. Entro com a agulha e vou fazer um ponto baixo. Abaixo, tenho uma diminuição. Vou marcar aqui dentro dela, pra eu não me perder. Após a diminuição, caminho fazendo mais dois pontos baixos e uma diminuição aqui nos dois pontos finais. Ela será feita dessa forma. Entrei, busquei o fio. Novamente, busco o fio. Agora, eu retiro o fio que está aqui no meu marcador. Passo a última laçadinha. Perdão. Deixa eu recomeçar. Passo a última laçada dentro da próxima laçadinha. Assim. Fiquei com três alcinhas, agora eu passo o fio por dentro das três alcinhas. Novamente, marco. Eu sempre vou repetir essa técnica, tá? De deixar a laçada que segura, a alcinha segura no marcador ou no pedacinho de linha que você tiver aí pra marcar o seu ponto. Retiro o fio. Entro com a agulha aqui no primeiro ponto. Busco o fio. Novamente, trazendo ele aqui por trás. E vou fazer mais uma diminuição. Já tenho uma alcinha, entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, laço e passo por dentro das duas alças. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. A mesma que fizemos na carreira anterior. Pronto, marca novamente pra segurar. Entra dentro do primeiro ponto. E vamos fazer uma última diminuição, ó. Já tenho uma alça, entro dentro do próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Entro aqui na alcinha que está no marcador. E agora, eu já vou passar o fio direto pelas três alças. Prontinho. Após essa última diminuição, vamos fazer onze correntes. Prontinho. E aqui, já posso cortar o fio. Deixa um pedacinho de linha grande. Puxa bem pra correntinha onze se transformar em um nozinho. E aqui, ó, ficamos dessa forma. Agora, eu vou deixar com vocês a continuação do outro vídeo pra fazer o pezinho direito ou o pezinho esquerdo que você estiver fazendo aí primeiro, tá? Eu já volto com essa parte aqui, ó, já finalizada. E só venho pra gente passar a carreira de acabamento aqui na... De pontos baixíssimos na nossa, no nosso sapatinho, tá bom? Eu já volto. Vamos trabalhar agora a correntinha. Como eu já tenho o pé direito pronto, eu vou fazer o esquerdo nessa cor com vocês. E aqui no outro, na cor vermelha, eu vou trabalhar o pezinho direito, tá? Então, vamos vir aqui no meio do calcanhar. Pra gente começar a trabalhar o pezinho esquerdo, nós vamos marcar o meio do calcanhar. E a partir do meio do ponto que faz divisão ao meio, nós vamos contando com ele andar nove pontos. Três, seis, nove. No ponto nove, vamos marcar também, ó. Então, conte a partir do meio do calcanhar nove pontos. Deixa marcado, eu posso até retirar essa marcação. Pronto, agora nós vamos fazer um cordão de vinte e cinco correntes. Ó, uma corrente bem apertadinha, é o nó inicial, e agora, mais de vinte e cinco correntes. Prontinho, eu vou vir com o meu cordãozinho, e aqui onde eu marquei, eu vou iniciar... Dezoito pontos baixos. Um, dois. Chegando aqui, onde eu tenho o fio solto, eu vou prendê-lo aqui, arrematando por alguns pontinhos, tá? Quando eu tiver os dezoito pontos, eu volto com vocês. Pronto, concluí os dezoito pontos, faço uma corrente bem apertadinha e corto o fio. Iniciaremos agora a próxima carreira, aqui, ó, no último pontinho da... É, na última correntinha, nós vamos inserir a nossa agulha e iniciar... Um total de vinte e cinco pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Se desejar, você já pode vir arrematando os dois fios, ó, coloque ele pra cá. Aqui, eu vou fazer uma corrente pra prender o fio. E no mesmo, na mesma corrente, onde eu prendi, eu faço um ponto baixo. Vou caminhar mais vinte e quatro pontos, inteirando vinte e cinco pontos. Um pontinho dentro de cada correntinha seguinte. Quando eu chegar aqui no meu ponto, é, no meu último, na minha última corrente, eu volto com vocês. Pronto, já tenho os vinte e cinco pontos baixos, um pra cada corrente. E agora, eu vou seguir, ó, com os dezoito pontos baixos e fazer pra cada ponto, um ponto baixo. No fim da carreira, eu vou voltar aqui pra gente já iniciar a carreirinha de acabamento. Não corte o fio no fim da carreirinha, hein? Já volto. Ah, um detalhe importante, você pode trazer, ó, esse fio pra cá da primeira carreira... E arrematá-lo nos pontos que faltam pra concluir a carreira, ó. Assim, vai facilitar bastante a nossa vida, né? Eu já volto. Finalizei aqui meu último ponto, vou já cortar o excesso de linha pra não me atrapalhar. Puxa aqui, ó. Ajeita e corta. Se quiser, você pode deixar no fim uma linha um pouco maior, pra você arrematar um pouquinho por dentro, por entre os pontos. E depois, concluir o arremate com uma agulha de tapeçaria, voltando um pouquinho mais com a linha, pra garantir que fique bem feito esse arremate, tá? Bem, agora nós vamos passar uma carreira toda em ponto baixíssimo e aqui na frente, só aqui na frente que eu fiz o ponto rendinho, ó. Mas você pode passar uma carreira toda em ponto baixíssimo, igual eu fiz aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa, é, quando eu estiver fazendo o outro pezinho dessa cor. Eu vou descer, ó, vindo aqui no meio, entre as duas carreiras, nessa direção. Ó, peguei nesse pontinho mesmo e fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar na parte da frente e nos demais pontos também, no meio de cada pontinho, nas duas alcinhas de cada ponto, ó. Tá vendo? Tá vendo? No meio e não nas duas alças, tá? Assim não. Trabalhar no meio. Bem, eu vou fazer um, já aprendi aqui no primeiro ponto dessa parte da frente um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma corrente e no próximo um ponto baixíssimo. E assim até finalizar aqui a parte da frente, o contorno da frente, ó, uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. É o nosso ponto rendinho aí. Cheguei até o último ponto, ó, fazendo o nosso contorno em pontos baixíssimos. E aqui, ó, nessa parte nós vamos subir fazendo um pontinho baixo. Na direção da valinha, ó, de cada valinha dessa, nós vamos fazer um pontinho baixo lá na beiradinha, ó. E aqui já temos o último ponto dentro, último ponto de diminuição. Então, dentro dele nós vamos fazer um ponto baixo e seguir fazendo um ponto para cada corrente, até chegar lá na última aqui, onde eu vou fazer um aumento de cinco pontos baixos no mesmo ponto, dentro dessa última corrente, no mesmo lugar, tá bom? Eu já volto. Prontinho, então, na última corrente, cinco pontos baixos. Vamos, um, dois, três, quatro e cinco. E agora eu vou descer aqui nove pontos baixos. Ó, pegando na alcinha que sobrou da correntinha, eu faço ponto em cima de ponto. No ponto, ó, no total nove. E depois... Que eu cheguei aqui, ó, no último ponto, no pontinho nove, nós vamos fazer... O mesmo processo do outro lado, ó, naquele último pontinho de diminuição, dentro do mesmo lugar onde eu já tenho um ponto, eu faço mais um ponto baixo. E agora eu vou descendo, seguindo a ordem das valetinhas, ó. Na direção dessa valinha, um ponto. Na direção da próxima valinha, lá na pontinha, mais um ponto, aqui também. E aí, finalizamos essa parte. Aí já vamos vir seguindo, ó, fazendo o nosso contorno em pontos baixíssimos. Já volto. Prontinho. Agora, eu vou subir na alcinha, ó, fazendo apenas pontos baixíssimos. Vou usar a alcinha que sobrou da correntinha, ó. Somente pontos baixíssimos. Ó, chegando aqui na viradinha, eu vou vir aqui mostrar como que eu faço essa parte, tá? Aqui na viradinha, vou dar o jeitinho, ó, de pegar bem no meio. E aqui já começa o primeiro ponto baixo que a gente tem, que a gente fez. Ó, e aqui eu trabalho no meio das duas alças de cada ponto, como eu já havia dito pra vocês, ó. Tá? Chegando aqui, ó, faltando dois pontinhos pra finalizar essa parte da alcinha, eu vou voltar pra você, com vocês. Bem, faltando dois pontinhos pra finalizar, era pra eu ter dito apenas um, tá? Faltando um ponto pra finalizar a parte da correntinha, eu vou saltar esse ponto e vou vir pro próximo. Eu quero que dê aqui o efeito da alcinha ficar levantadinha, mais inclinadinha pra parte de cima, tá bom? Então, por isso que eu pulo um pontinho aqui, aí é só continuar fazendo o mesmo processo em cada ponto seguinte. Gente, não aperte esse ponto baixíssimo pra não comprometer a elasticidade do sapatinho, tá? Chegando aqui, ó, no finalzinho, nós vamos finalizar a nossa carreirinha aqui, tá? Já volto. Fiz o meu último ponto, e aqui eu já vou deixar um pedaço de fio grande pra eu prender a minha fivela. Você pode trazer o fio pra parte de dentro, entrando no meio do próximo ponto. E depois é só você fazer aí, ó, trazer ele pra direção que você quer, aqui onde você vai pregar a fivela, tá bom? E deixar ele posicionadinho aqui. Bem, agora aproveitando o fio que deixamos, nós vamos costurar... Essa partezinha aqui, ó. Eu gosto de costurar aqui, ó, nessa parte onde já, onde começa o cordãozinho de correntes, ó. Lá naquela última carreira, onde eu fiz um pouquinho abaixo, onde eu fiz os dois pontos baixos no mesmo lugar aqui, ó. Tá vendo? Naquele último ponto, um pouquinho abaixo. Mas você pode tirar a sua própria referência aí, a sua própria medida, pra poder costurar a sua. Vou mostrar aqui que é bem fácil de costurar, de prender essa correntinha. Você pode fazer uma costura aí mais trabalhada. Certificando-se de que não vai soltar de jeito nenhum, né? Tá? E faz o acabamento bem legal pra peça ficar bonita. Bonita não, ficar linda, né, gente? Olha, então aqui eu já finalizei, só vou arrematar o meu fio. Tá costuradinho. Vamos achar o meio, vai dar entre um ponto e o outro. E vamos caminhar para a direita, três pontos, um, dois, dentro do terceiro, nós vamos inserir a agulha e prender o fio. Então, vamos utilizar marcador pra referenciar o primeiro ponto e o segurar a alça pro segundo ponto. Vamos trabalhar apenas carreiras de ida. Nosso primeiro ponto vai ser uma corrente e sigo fazendo mais cinco pontos. Já tem dois, três, quatro, cinco e seis. No fim da carreira eu não vou cortar o fio, coloco o marcador pra segurar essa laçadinha, volto com a linha até o primeiro ponto, vou entrar aqui com a minha agulha no primeiro ponto, eu esqueci até de marcar. Vou iniciar mais uma carreira, puxo o fio sem deixar ele muito esticado aqui no meio, vou vir para o segundo ponto, entro com a agulha e vou fazer um ponto baixo. Após a diminuição, tenho uma diminuição, vou marcar aqui dentro dela, pra eu não me perder. Após a diminuição, caminho fazendo... Mais dois pontos baixos e uma diminuição aqui nos dois pontos finais, ela será feita dessa forma. Entrei, busquei o fio, novamente, busco o fio. Agora, eu retiro o fio que está aqui no meu marcador, passo a última laçadinha, perdão, deixa eu recomeçar. Passo a última laçada dentro da próxima laçadinha, assim, fiquei com três alcinhas, agora eu passo o fio por dentro das três alcinhas. Novamente, eu sempre vou repetir essa técnica, tá? De deixar a laçada que segura, a alcinha segura no marcador ou no pedacinho de linha que você tiver aí pra marcar o seu ponto. Retiro o fio, entro com a agulha aqui no primeiro ponto, busco o fio, novamente, trazendo ele aqui por trás. E vou fazer mais, e vou fazer mais uma diminuição, ó, já tenho uma alcinha, entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, laço e passo por dentro das duas alças. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. A mesma que fizemos na carreira anterior. Pronto, marca novamente pra segurar. Entra dentro do primeiro ponto. E vamos fazer uma última diminuição, ó. Já tenho uma alça, entro dentro do próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Entro aqui na alcinha que está no marcador. E agora, eu já vou passar o fio direto pelas três alças. Prontinho. Após essa última diminuição, vamos fazer onze correntes. Prontinho. E aqui, já posso cortar o fio. Deixa um pedacinho de linha grande. Puxa bem pra correntinha onze, se transformar em um nozinho. E aqui, ó, ficamos dessa forma. Já marquei aqui o meio, andei nove pontos para a direita, ó, caminhando pra frente. Vou retirar meu marcador aqui no meu ponto nove. Inseri a minha agulha, exatamente onde eu tinha o marcador. E vou iniciar aqui, dezoito pontos baixos. O primeiro ponto, você pode fazer daquele jeito que nós vimos fazendo os demais. Uma corrente, representando o primeiro ponto e seguindo pra cada pontinho, um ponto baixo. Até ficar com dezoito. No fim da carreira, eu volto com vocês. Lembrando de arrematar o fio que está aqui em espera, eu já volto. Já tenho os dezoito pontos, já cortei os fios que estavam aqui em excesso. E no fim da carreira, após o ponto dezoito, nós vamos tecer vinte e seis correntes. Correntes, a corrente vinte e seis vai se transformar em um nozinho, nós vamos ficar no total com vinte e cinco correntes. Vinte e cinco, já volto. Feita as vinte e seis correntes, aperta a corrente vinte e seis pra se transformar em um nó. Prontinho. Vamos iniciar a próxima carreira agora, no primeiro pontinho onde nós marcamos. Primeiro ponto representado por uma corrente. E aí, deixa eu ajeitar a câmera. Vamos seguir fazendo no total dezoito pontos, contando com o primeiro. Já tenho dois, opa, sem querer, eu pulei um ponto aqui. Já tenho dois, e assim por diante, até inteirar os dezoito. E depois que inteirei os dezoito, eu vou trabalhar pra cada corrente um ponto baixo. No total, eu trabalharei aqui nas correntes vinte e cinco pontos baixos. Quando eu chegar aqui, ó, mais ou menos no fim da carreira, eu volto. Ou melhor, já vou orientar vocês. Chegando mais ou menos no fim, eu trago esse fio para cá e arremato ele por alguns pontinhos, tá? Quando eu tiver completado toda essa parte, chegar aqui no finzinho dessa, né, última corrente, eu volto com vocês. Aí, já adianto pra vocês que não é pra cortar o fio, hein? Cheguei no último ponto do meu cordãozinho de correntes. E agora, nós vamos já começar a passar uma carreira de ponto baixíssimo. Circulando todo o sapatinho, mas aqui eu não vou fazer o ponto rendinha. Ó, no meio da correinha, um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu tenho as alcinhas que sobraram das correntinhas. Então, em cada alcinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer isso até chegar aqui, ó. Aí, eu já volto com vocês. Ó, um ponto baixíssimo em cada alcinha. Pronto! Agora, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no meiozinho, na mesma direção do outro pezinho, tá? Que nós fizemos. E assim, na direção dessa valinha aqui, hein? Então, a primeira e segunda carreira da tirinha do calcanhar, tá bom? Aqui. Agora, eu vou vir para os demais pontos e até, ó, nós vamos finalizar a carreira de ponto baixíssimo aqui, bem aqui, tá? E aí, o que acontece? Nos demais pontos, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto, pegando no meio do ponto, assim, dessa forma. Tá? Ó, desse jeito. Cheguei até o último ponto, ó, fazendo o nosso contorno em pontos baixíssimos. E aqui, ó, nessa parte, nós vamos subir fazendo um pontinho baixo na direção da valinha, ó. De cada valinha dessa, nós vamos fazer um pontinho baixo lá na beiradinha, ó. E aqui, já temos o último ponto dentro, último ponto de diminuição. Dentro dele, nós vamos fazer um ponto baixo e seguir fazendo um ponto para cada corrente, até chegar lá na última aqui, onde eu vou fazer um aumento de cinco pontos baixos no mesmo ponto, dentro dessa última corrente, no mesmo lugar, tá bom? Eu já volto. Prontinho. Então, na última corrente, cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E agora, eu vou descer aqui, nove pontos baixos. Ó, pegando na alcinha que sobrou da correntinha, eu faço ponto em cima de ponto, no total nove. E depois... Que eu cheguei aqui, ó, no último ponto, no pontinho nove, nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado, ó. Naquele último pontinho de diminuição, dentro do mesmo lugar onde eu já tenho um ponto, eu faço mais um ponto baixo. E agora, eu vou descendo, seguindo a ordem das valetinhas, ó. Na direção dessa valinha, um ponto. Na direção da próxima valinha, lá na pontinha, mais um ponto, aqui também. E aí, finalizamos essa parte. Aí, já vamos vir seguindo, ó, fazendo o nosso contorno em pontos baixíssimos. Já volto. Bem, enquanto eu chegar no fim daqui da minha carreirinha, lembrando de pular o primeiro ponto... Aqui da correntinha, você vai pular esse primeiro ponto e vai já desse último pontinho aqui da parte reta do calcanhar... Pra cá, você vai fazer um ponto baixíssimo pulando um pontinho pra correntinha ficar inclinadinha pra cima assim, tá bom? Eu já volto. Por fim, finalizei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo. E agora, só vou cortar o fio e... Aqui, ó, eu vou dar uma dica pra vocês também, ó. Você pode deixar um fio grandinho e já deixar a sua agulha enfiada pra você pregar a sua fivela, tá? Aproveita esse fio aqui longo, já arremata aqui, ó. Vai arrematar ele aqui. E o que sobrar, você já usa pra prender a fivelinha aqui, caso você esteja utilizando a fivela. Se não, pode cortar o fio menor e arrematá-lo aqui, tá bom, gente? Eu já volto. Bem, agora aproveitando o fio que deixamos, nós vamos costurar... Essa partezinha aqui, ó. Eu gosto de costurar aqui, ó, nessa parte onde já, onde começa o cordãozinho de correntes, ó. Lá naquela última carreira, onde eu fiz um pouquinho abaixo. Onde eu fiz os dois pontos baixos no mesmo lugar aqui, ó, tá vendo? Naquele último ponto, um pouquinho abaixo. Mas você pode tirar a sua própria referência aí, a sua própria medida, pra poder costurar a sua. Vou mostrar aqui que é bem fácil de costurar, de prender essa correntinha. Você pode fazer uma costura aí mais trabalhada. Certificando-se de que não vai soltar de jeito nenhum, tá? E faz o acabamento bem legal pra peça ficar bonita. Bonita não, ficar linda, né, gente? Olha, então, aqui eu já finalizei. Só vou arrematar o meu fio. Tá costuradinho. E agora é só passar a correntinha aqui por dentro. Pregar a fivelinha e fazer os acabamentos aqui na sola. Eu vou deixar o vídeo aí com vocês, pra vocês finalizarem os sapatinhos de vocês, tá bom? Fios arrematados, agora vamos prender a fivelinha. Eu já estou com o meu fio posicionadinho. Essa parte aqui, ó, você vai fechar a fivela como se eu tivesse já presa ali, tá? Esse pininho tem que ficar na direção, apontando pra frente, tá? Desse jeito, ó. E você vai prender a fivela inclinadinha, respeitando aqui esse desenho do... Ah, e dessa beiradinha, tá, gente? Aí, quando... Se você quiser fazer o teste, você vem com a sua tirinha e vê aqui a posição que ela vai ficar. Ó, tá vendo? Ela vai ficar fechando dessa forma. Então, é só agora você vir e dar alguns pontinhos de um lado do pininho. Eu costumo dar uns três ou quatro pontinhos. Quando necessário, ó. Aqui eu vou posicionando elas, aproveito pra ir ajustando. Ó, já dei um, dois... Vai dar mais ou menos na metade da fivela. Um pouquinho menos da metade, porque tem o espaço do pininho. Dei três pontinhos. Aí, agora eu chego o pininho pra lá e continuo... Prendendo aqui, ó, do outro lado do pino. Um. Dois. E três. Você pode fazer mais pontos aí, se desejar, tá? Eu vou deixar somente assim, que pra mim já está bom. E aqui, está presa a fivela, agora é só arrematar o fio. Pode arrematar por... Pelo avesso ou pela parte da frente, fica aí a seu critério. Vou arrematar o meu fio e já volto. Prontinho, ó, já está tudo colocadinho. Então, eu costumo dar uma puxadinha assim, pra dar uma ajeitadinha. E agora, nós vamos fazer o acabamento da sola. Você pode deixar assim, se quiser. Mas, eu prefiro dar esse acabamento aqui, ó. Que eu gosto mais, tá? Fica mais atrativo e mais... Aos meus olhos, fica mais bonito. Bem, eu vou iniciar aqui, pegando... Dessa forma, ó. O sapatinho assim. Eu vou usar essas alcinhas que sobraram... Do ponto baixíssimo que nós passamos pra unir a sola. Lembra que trabalhamos a alça de trás? Então, nós vamos vir usar agora a alcinha da frente. Vamos puxar aqui, formando uma alça na agulha. Deixa um pedacinho de fio pra arrematar depois. E vamos trabalhar em cada alcinha. Um ponto baixíssimo. Lembrando de fazer o ponto soltinho, sem apertar, pra não comprometer a elasticidade da sola. E ela fica emborcada, tá? Em vergadinha. Em cada pontinho, em cada alcinha, um ponto baixíssimo. Eu já volto quando eu chegar aqui no início. Dá pra perceber onde é o início e o fim por conta desse... É... Desse fio que ficou aqui. Ele fica bem na direção do primeiro ponto. Fiz o último ponto. E agora, eu vou dar continuidade à minha carreira. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu tenho. Vou trabalhar pontos de baixíssimos trabalhando no meio das duas alcinhas dos pontos que acabamos de fazer, ó. Pegando como se estivesse trabalhando somente a alça de trás. Olha, dessa forma, vamos completar mais uma carreira aqui na sola, na parte marrom. Olhem, desse jeito, eu completo mais uma carreira e volto com vocês. Finalizei o meu último ponto. Agora, eu corto o fio. E vou puxar aqui direto. Olha, virei aqui. Entra aqui nessa... Nesses próximos... Duas alcinhas que estão um pouquinho abaixo, ó. E trago o fio aqui pra cá. Pra finalizarmos com chave de ouro, ó. Fica bem bonitinho o acabamento. E agora, é só arrematar. Eu vou arrematar um fio. Mostrar pra vocês como vai ficar aqui, vai feito e já volto. Quando eu tiver arrematado o outro. Deixa eu só enfiar a minha linha aqui na agulha. Pra mostrar pra vocês o meu arremate. Olha, eu vou na sequência, ó, respeitando a trama do fio, descendo. Sem pegar nessas alças da sola, que deixou a sola marcadinha. Descer. E agora, eu vou subir, ó. Pegando bem no meio de cada fiozinho, ó. Dessa forma, eu consigo fazer um arremate sem comprometer aqui essas alcinhas. E sem fazer aqui... É... Feio, né? Sem deixar feio. Eu vou arrematar o outro fio e já volto. Agora, nós vamos colar essa rebarbazinha, né? Que ficou aqui das duas carreiras, ó. Eu vou abrindo ela, passando um pouquinho de cola. Somente um pouco de cola. Aqui, ó. Até no finalzinho da alcinha da última carreira. E vou acomodando o fio, tomando cuidado, pra seguir, ó, essa linha do ponto, pra ficar todos retinhos, né? Na mesma direção, tá vendo? Aqui, ó, aqui eu ainda dei uma vaciladinha. Tinha que ter ficado bem certinho aqui, rente a essa valetinha. Pra ficar bem certinho, que eu também vacilei. Não prestei atenção na hora que eu estava colando. Então, é assim que nós vamos fazer, tá? Colar toda essa parte. E vai estar pronto o nosso sapatinho. Então, vai acomodando com cuidado. Use a cola aí de sua preferência, como eu já falei, né? E aí, assim, vamos finalizar a nossa peça. Bem, então, aqui está a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Obrigada por assistirem o vídeo. E se fizerem, puderem compartilhar comigo pra eu ver o seu. Eu vou amar ver, não precisa ficar perfeito. Eu sei que o primeiro que a gente faz nunca sai do jeito que nós queremos. Ou falta uma coisinha de nada pra ficar, chegar no lugar. Que a gente pode reparar na próxima peça que fizermos. Bem, então, é isso, tá? Beijos, beijos e até uma próxima aula. Beijos, beijos e até uma próxima aula.